Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, eu tô aqui, é o pó da rabiola, acabado da semana, cansado. De qualquer forma, seguimos aqui com Boa Vista, a operação de inteligência analítica, hoje em dia, sim, mudou ali um pouco o gráfico, bem bonitinho, para dar uma maior clareza dessa mudança operacional no vídeo do trimestre passado, que está aqui embaixo na descrição, segundo trimestre de 2021. Logo no começo ali tem um gráfico bem direitinho ali, explicando como a operação está se organizando, justamente para poder se chamar de uma operação de inteligência analítica, e eu concordo com a mudança de denominação, o resultado estupidamente positivo, e é porque estupidamente, no sentido de que não exige absolutamente nada para perceber isso, eu não encho linguiça, então a gente vai passar aqui por cima, atropelando o resultado. Para quem não está familiarizado com a operação, a análise do terceiro trimestre de 2020, na descrição aqui do vídeo, com uma visão estrutural mais ampla de para onde estávamos indo ali no IPO, e a aquisição no vídeo, as aquisições que eles fizeram recentemente, no vídeo a conduto e a compra certa, se não me engano, no vídeo do quarto trimestre de 2020. Então a gente passa diretamente para um do diligence rápido. A receita líquida, com um crescimento year-on-year de 26,9%, 8,4% quarter-on-quarter versus o trimestre anterior. Nesse trimestre eu acho que vale aberturas que dão maior clareza. Quando eu olho para o custo de serviços prestados e margem bruta, por exemplo, por que isso? Porque deixa óbvio a evolução positiva e estrutural da operação. O custo vem caindo consistentemente como proporção da receita líquida, o que deixa claro ali um ganho contínuo de eficiência na operação. Está aí a margem bruta, por conseguinte, vem subindo consistentemente, basicamente para dizer curva malvada caindo, curva boazinha subindo. Eu não sei se tem como mastigar mais do que isso para a galera papagaio de pirata do Twitter, que fica repetindo a narrativa sem qualquer noção ou inventando, encontrando pelo novo. Brincadeiras à parte, a gente segue o EBITDA ajustado, com um crescimento de 62,8% year-on-year, 24,9% versus o trimestre anterior. A margem vai a 52,6% versus 41,5% no mesmo período do ano passado e 42,4% do primeiro trimestre de 2021. Vocês podem notar que eu estou usando a margem mais conservadora possível para não ficar muito empolgado, de qualquer forma, super positivo. Para a informação, como sempre, o EBITDA menos capex, para dar uma noção do fluxo de caixa que ela tem, tirando investimentos. Então, leva em consideração os gastos de investimento reduzindo. De qualquer forma, muito positivo o resultado, ainda assim. O lucro líquido ajustado, 320,5% year-on-year e 94,3% quarter-on-quarter. Não tem como não rir. Retirados os não recorrentes, porque eu quero saber o quanto, de fato, a operação gera. Não é o reflexo de uma ou outra coisa. De qualquer forma, mesmo sem retirar os não recorrentes, ainda assim, muito positivo. Então, basicamente, 100 comentários a fazer aqui. Não é o ponto, o lucro líquido, mas não deixa de ser bem positivo. A abertura do capex na tela. A continuidade do esperado, basicamente, de investimento em produtos. E aí tem a abertura do lado para quem quiser dar um pause e dar uma olhada mais a fundo. Mas, basicamente, mais do mesmo do que a gente esperava. A operação tem uma gestão muito de continuidade, o que é bem positivo. Facilita bastante a análise e o investimento, sabendo para onde eles vão. O fato da operação estar com caixa líquido ali, deixa uma abertura considerável para a expansão. E a operação, como dito, inúmeras vezes tem inúmeras negociações de andamento. Achei muito positivo o que eles colocaram, mais uma vez, nessa tela da conferência. Que eles não têm qualquer interesse, nesse momento, de fazer buyback de ação. Como dito na Nelgrid, agora, nessa operação, novamente, não tem que ficar estimulando o mimo de acionista. Tem que tocar o foco ali na operação e, justamente, crescer como empresa, como operação. E não ficar tentando agradar acionista sem espinha dorsal. A abertura, por seguimento, só para dar um pouco mais de cor, dá o pause aí para quem quiser. A gente tem na tela Analytics e relatórios, só para quem quiser dar o pause, dar uma olhada nos pontos principais na direita, se não me engano, do gráfico. Na sequência, Marketing Solutions e o Antifraude, que acaba sendo formado com mais a compra da conduto, se não me engano. A parte de consumidor, agora, vem separada. De qualquer forma, andamento ok, para quem quiser dar uma olhada aí na tela. Por último, serviços de recuperação, realmente, não vou me estender aqui, porque é mais, não acho que vale a pena ficar justamente espizinhando. Na hora das primeiras análises, se não me engano, no terceiro trimestre de 2020, valia. Agora, eu acho que já está bem conhecido por todo mundo. Quem quiser voltar lá na análise, nenhum problema. Está aqui na descrição. Finalizando, a minha posição está aqui do lado. É a primeira posição ali para cliente. Eu não estava com caixa na época, entrei na de R$10,00 ali, mas, de qualquer forma, eu assumo todas elas como se fossem minhas. Para mim, não vejo qualquer problema de assumir a responsabilidade pela primeira mais cara. Pretendo, sim, aumentar a posição aqui nos preços que estão hoje em dia. Como caixa está apertado, eu estou dando preferência para as operações mais contadas, caso de hoje, por exemplo, que eu vou dar o mais, mas não vejo o porquê não ampliar a posição aqui, caso continue nessa faixa de preço. Estou muito confiante na agressividade e visão de longo prazo da empresa e da gestão. O operacional financeiro já mostra resultados de uma evolução bem robusta, graças aos movimentos que eles têm feito. Os motores de crescimento a serem desenvolvidos são muitos. E a geração de caixa e caixa líquido deixa um forte espaço para justamente fomentar essa continuidade de novos motores de crescimento. O preço completamente, absurdamente, absolutamente, estupidamente descasado da realidade, longo prazo, muito alinhado, sem pressa com o Fusão e a aquisição, com a M&A. Acho que eles têm que continuar justamente nessa toada de fazer as compras certas. A gente tem visto o resultado refletido ali no operacional financeiro, que eles estão fazendo justamente o que eles devem fazer com a operação e não simplesmente cair na pilha de ficar fazendo buyback de ação ou ficar comprando qualquer operação para aparecer em jornal. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar burra, supera como um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo. Amanhã, de manhã, a gente tem às 10, a Live by Warren. E ao meio-dia, justamente, o Compom da Tese, onde eu coloco os pontos que eu tenho visto de mais relevante durante a semana. Um grande abraço a todo mundo. E valeu, galera. É isso.